Vibração do flashback do Julião, o top DJ vadão com os hits de sucesso, Mamonas Assassinas cover e muito mais. Agito no Veteranos em Americana. A gente tá galera do flashback é sempre bom, né? Eu já venho aqui com o Julião já há alguns anos, nesse clube, lá no outro clube também, no Clube do Bosque. É sempre um prazer tocar pra essa galera de Americana, um pessoal muito animado, um pessoal bacana, que ferve muito com as músicas que a gente toca. Então é sempre um prazer, eu tenho vindo aqui uma ou duas vezes por ano e fico muito feliz quando o Julião me convida, né? Então espero que venham novos convites aí, porque eu gosto muito de tocar nessa casa aqui. E o que tá vindo de projeto do Vadão aí pros próximos meses? Ah, tem bastante coisa aí pintando. A semana que vem, na próxima sexta-feira, eu vou tá abrindo o show do Heart for Hidden Fire lá em São Paulo, vai ser bem legal. Ontem, graças a Deus, eu fui premiado Dia Internacional do DJ, eu ganhei um prêmio pela Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo conjunto da obra, né? Trinta e sete anos trabalhando e ontem fizeram essa homenagem e me convidaram, eu tô muito contente. Então tem muita coisa legal aí que vem até o final do ano. Casa cheia, né? Graças a Deus. E vamos continuar assim, se Deus quiser. Daqui, eu acho que dois meses, ou três meses, nós estaremos juntos também. E agradeço a você, Wagner, por ter nos trazido aqui essa liberdade de nos falarmos prazer. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.